Oiê, seja muito bem-vinda a mais um vlog aqui no canal. Vlog não, mais um vídeo aqui no canal, porque o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu tô gravando hoje, gente, terça-feira, dia de carnaval agora, 13 de fevereiro, e eu vou postar hoje mesmo pra vocês. Eu sei que a gente tá meio sem vídeos no canal e eu vim aqui me explicar também, mas além de me explicar, eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive nesses últimos dias. Eu fiquei sem postar um pouquinho porque eu estava em um spa médico. Quem me acompanha lá no Insta viu tudo, literalmente tudo, porque eu mostrei todos os tratamentos que eu fiz por lá. Fui mostrando tudo que eu comia, tudo que eu fazia. E foi assim, maravilhoso. Eu fiquei num spa chamado Cevisa, que ele fica a cerca de duas horas de São Paulo, capital. Maravilhoso, um lugar muito assim, de muita natureza. Eles focam muito nos oito remédios naturais. Então, muitas coisas que eu fiz, a gente teve vários tratamentos, a gente teve, ela é bastante focada em hidroterapia, que confesso que era uma área que eu não conhecia quase nada, não sabia nada de tratamentos na água pra saúde. E foi muito focada em hidroterapia. Tinha massagens, tinha banhos especiais, tinha outras coisas, uma alimentação toda anti-inflamatória, enfim. E ao longo desses dias, eu aprendi algumas coisas que eu seria muito egoísta de ficar só pra mim. E eu gostaria de dividir com vocês. E eu acho que esse espaço aqui que eu tenho, esse canal, e poder falar com esse tanto de gente que eu falo, tem um propósito, sabe? Eu preciso contribuir com quem me acompanha. Então, tudo aquilo que eu aprendo pra mim, eu quero dividir com vocês. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer saber mais sobre como ser uma pessoa melhor, como evoluir na vida de forma geral, se você aprecia esse tipo de conteúdo, deixe seu like aqui, que vai ser muito importante pra divulgação desse vídeo, pra que ele chegue em mais pessoas, além das pessoas que já me acompanham aqui. Então, essa é uma parte muito importante que você pode contribuir. O que mais me surpreendeu dessa experiência toda, é que existem tantas formas de a gente cuidar da nossa saúde, e ser uma pessoa melhor, que são gratuitas. A gente, às vezes, fica esperando um suplemento especial, ou um tratamento mega blaster, que vai fazer uma grande mudança. A gente quer coisas muito mirabolantes, mas, na verdade, Deus colocou os remédios naturais, que, se a gente sabe usar, a gente melhora muito a nossa qualidade de vida. Isso ficou, eu fiquei muito, foi muito evidente nesses dias que eu estava lá. Então, oito remédios naturais. Água, sono, ar puro, luz solar, exercício físico, alimentação saudável, temperança e confiança em Deus. São, acho que, esses oito segredos pra gente ter uma vida plena, que são de graça. Dormir é de graça, beber água é de graça, né? A maioria das vezes, exercício a gente pode fazer de graça. Essas coisas não custam nada, mas que a gente subestima, de fato. E eu percebi o quanto eu estava subestimando o poder dessas pequenas coisas. Eu botei em prática. Lógico que eu tive muitos tratamentos lá, isso foi muito bom. Mas, se eu tivesse apenas colocado em prática essas oito questões, eu já teria saído de lá transformada, sabe? Porque é muito mais simples do que parece. Deus colocou, Deus projetou a gente, né? Ele é o nosso engenheiro, ele sabe o que é melhor pra gente. Então, de fato, ele colocou essas coisas na natureza, ele colocou essas coisas... Tá lá na Bíblia, né? A gente ter esse estilo de vida. E quando a gente segue o que Deus nos projetou pra fazer, a gente é mais feliz. Eu tive sete dias lá de zero estresse, obviamente, né? Eu tava sozinha, então não tinha choro de criança, não tinha ninguém me pedindo nada. A comida era servida pra mim. Lógico que era um ambiente diferenciado, né? Não é a regra da minha vida. Mas foi um momento de muito desestresse e eu estive tão feliz, tão feliz como... Nossa, fazia muito tempo que eu não tinha uma experiência assim, com tanta felicidade. E eu comecei a descobrir coisas em mim diferentes. E comecei a perceber as minhas próprias limitações. Por exemplo, vou dar um dos aspectos que pra mim foi um dos mais marcantes. Eu cheguei lá e todo mundo ficou sabendo que eu era influencer. Eu não sou, gente, quando os lugares que eu vou, eu não sou de ficar falando... Ai, o que você faz? Ai, eu sou influencer. Até quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu falo que eu sou criadora de conteúdo, eu falo que eu trabalho com internet. Eu não gosto de ficar, porque senão fica aquela coisa de parece que eu tô querendo me aparecer, sabe? E eu tenho, talvez seja até um bloqueio meu, uma coisa assim, minha meio... Não sei, uma criança limitante minha, não sei. Mas eu não gosto de ficar falando. Mas, de alguma forma, todo mundo lá ficou sabendo o que eu fazia. E eu também tava sempre com o celular compartilhando nos stories o que eu tava fazendo, enfim. Então, todo mundo percebeu também. E criou meio que um estigma de que eu era fitness lá, né? Então, todo mundo... A blogueira tem essa imagem, né? Tipo, blogueira fitness e tal. Acho que as pessoas já meio que associaram. Então, toda vez que eu tava indo fazer exercício, as pessoas falavam... Ai, vai lá ela. Olha como ela é fitness. Nossa. Sexta-feira, seis e meia da tarde, ela tá lá praticando exercício. E eu tava fazendo uma média de quatro exercícios. Quatro atividades físicas por dia, né? Porque meio que você não faz... Você não tem uma vida normal pra se viver. Então, dá mais tempo, né? Então, eu fazia academia. Eu fazia hidroginástica. Eu fazia caminhada. E eu ainda fazia algum outro tipo de atividade. Tipo, andar de bicicleta. Ou fazer algum outro treino mais específico. Enfim, fiz natação também. Nadei bastante, que eu gosto. Enfim. Foi bem diferente da minha rotina normal, né? Então, todo mundo me via me exercitando bastante. E as pessoas criaram essa ideia de que eu era fitness. Então, ao longo da semana, eu escutei várias vezes que eu era uma pessoa fitness. Que eu era uma pessoa que se exercita muito. E eu escutei isso. Isso causou um impacto tão grande. E essa é a primeira grande reflexão que eu queria trazer aqui. Eu trouxe isso no Instagram, mas queria aprofundar um pouco mais aqui. Que a gente tem um impacto... As nossas palavras, elas têm um impacto muito grande. Eu sei que todo mundo tá acostumado a ouvir isso. A gente diz... Não é nada novidade esse conceito pra você. Mas, de fato, eu pude ver na pele o que que... A expectativa que as pessoas ao meu redor tinham de mim, o quanto isso me impactou. E isso me fez refletir que funciona de duas vias, né? A expectativa que eu crio ao redor das pessoas que estão ao meu redor, vai impactar a identidade dessas pessoas. Então, fizeram um estudo em uma universidade, um grupo de psicólogos. Eles conduziram um estudo durante um ano. E o estudo era o seguinte. Eles pegaram, fizeram testes de QI em vários alunos. E aí pegaram os resultados e passaram pros professores falando assim, ó... Aluno A, B, C, Ciclano, Fulano, Beltrano, são os mais inteligentes. São os que têm o maior QI. E aí eles passaram a relação desses nomes pros professores. Só que o que os professores não sabiam era que essa lista era totalmente aleatória. Não era dos resultados reais. Era uma lista simplesmente que eles inventaram nomes aleatoriamente. E os alunos não sabiam que os professores tinham essa lista. E os professores não sabiam que essa lista era falsa. E eles analisaram e acompanharam esse grupo de professores e alunos ao longo de um ano. E no final daquele ano, aqueles alunos que receberam o estigma de... Os alunos que tinham maior inteligência pelos professores, né? Que os professores achavam que eles eram mais inteligentes. Eles tiveram uma mudança muito significativa na performance escolar deles. E aí o que eles perceberam é que, mais uma vez, né? Se comprovou a teoria de que a forma como a gente enxerga o outro Impacta diretamente no resultado dessa pessoa, na forma como essa pessoa vai se comportar Na forma como essa pessoa vai se enxergar também. Então, com certeza, esses professores trataram esses alunos de uma forma... Tinha uma expectativa diferente em relação a eles. Olhavam pra eles e respeitavam eles de uma forma diferente. E isso impactou diretamente nos resultados, na performance desses alunos. E eu acho muito interessante esse estudo porque é exatamente isso. Eu vivi isso. As pessoas falando pra mim que eu era uma pessoa fitness, Eu comecei a, primeiro, questionar isso na minha cabeça. Comecei a imaginar esse cenário. Essa foi a primeira coisa que aconteceu dentro de mim, dentro da minha cabeça. Eu passei a semana toda pensando. Nossa, e se eu fosse mesmo uma pessoa fitness? E se, ao invés de fazer exercício apenas pra não morrer? Que é tipo, que era a minha realidade de tipo, Ah, eu faço exercício não porque eu gosto, eu faço exercício porque é importante. Tipo, que tem que fazer, que sabe. Queria não fazer. Mas faço porque, ah, eu quero viver, blá, 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 blá. Se, e se além de, se a minha motivação pra fazer exercício físico não fosse essa. Se eu, de fato, fosse uma pessoa que gosta de fazer exercício, Que se enxerga desse papel, se isso fizesse parte da minha identidade. Como seria a minha vida? Eu passei a semana pensando nisso. Nossa, eu acho que, em vez de, aí eu comecei a refletir. Eu acho que, em vez de ficar, é, ai, quero ter um lazer, quero ter um momento diferente. Em vez de eu pensar em ir num restaurante, ou ligar o Netflix pra assistir alguma coisa pra relaxar. Ou ir lá e comer alguma coisa, sei lá o que. Eu, talvez, escolheria um esporte. Por exemplo, eu ia fazer uma caminhada, eu iria jogar uma partida de tênis. Porque esse seria o meu lazer. Se eu fosse uma pessoa fitness, é uma coisa, é coisas que pessoas fitness fazem, né? Eles vão lá, sei lá, jogar beach tênis, como um lazer. Os hobbies de pessoas fitness tem muito a ver com esportes. Então, eu faria essas escolhas, né? Eu fiquei pensando. E eu comecei a me imaginar em vários cenários. Onde, o que seria da minha vida se eu, de fato, fosse uma pessoa fitness, né? Se eu fosse uma pessoa, assim, que ama fazer exercício. Como seria a minha vida? Ah, eu levantaria todos os dias, eu não pularia nem um dia de fazer exercício físico. Seria uma das primeiras coisas que eu faço no meu dia. Além disso, em algum outro momento do dia, quando possível, eu praticaria um esporte simplesmente por lazer. Alguma coisa que eu goste, enfim. E aí, eu comecei a me imaginar disso. Isso abriu uma possibilidade de eu ser uma pessoa que hoje eu não sou. Tudo porque começou com essa expectativa que as pessoas criaram de mim. De eu ser uma coisa que, na verdade, eu nem era. Então, isso criou esse cenário de possibilidades na minha cabeça. Segundo que, por ouvir isso das pessoas, a gente é criado para viver em comunidade. Não adianta. Por mais que a gente fale, ah, a gente não deve ligar para o que os outros pensam. A gente não se importa, blá, blá, blá. E essa é uma coisa que eu trabalho muito dentro de mim. De viver a minha vida de acordo com o que eu quero, com os meus valores. Independente se as pessoas vão aprovar ou não, não depender de aprovação. Mas é impossível a gente fazer isso 100% do tempo. É impossível. A gente vai ser impactado pela expectativa. E a nossa tendência natural como ser humano, né? Não vou nem falar de um ser humano que passou por traumas ou que tem uma dificuldade na vida. Eu acho que a nossa tendência é geral, gente. A gente nasceu desse jeito. Eu acredito muito. Lógico que tem coisas que pioram, né? Mas aí se tem alguém da psicologia aí, confirma a minha teoria ou discorda, deixa aqui nos comentários. Mas eu acredito que de fato é a nossa tendência natural se importar com o que os outros pensam. E quando alguém cria uma expectativa que você é alguma coisa, a sua tendência natural é querer cumprir aquela expectativa. A gente não quer decepcionar o outro. Então se o fulano falou que eu sou o máximo, nossa, eu vou me esforçar para ser o máximo porque eu não quero decepcionar. Eu não quero que a expectativa dele esteja errada. E se o fulano falou para mim que nada que eu faço está certo, nada que eu faço é bom, ou que blá, 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 que eu sou ruim nisso, que eu sou ruim naquilo. A minha tendência natural, eu posso lutar contra isso, mas a minha tendência natural é querer cumprir aquela expectativa, né? E é aí que entra essa parte, né? De que o que a gente faz para o outro influencia demais a identidade dessa pessoa. Então criou isso em mim de tipo inconscientemente, né? Depois eu parei para refletir e eu vi que eu estava fazendo isso, mas inconscientemente eu comecei a querer atender aquela expectativa de ser uma pessoa fitness e eu comecei a me exercitar mais vezes por dia do que eu normalmente faria. Porque qual que seria o padrão da Fran aqui? Vai num spa desse, tem que fazer, tinha que ter academia todos os dias, fazer, né? O que eles recomendam, ninguém te força, te obriga mesmo. Estava lá no programa, né? Fazer atividade física na academia e fazer hidroginástica. Eram essas duas atividades. Eu poderia cumprir isso, ó, dei check e pronto. Mas eu fiz o dobro disso. Eu fiz muito mais que isso. Por quê? Porque... E eu comecei a fazer por prazer. Eu comecei a sentir prazer em fazer atividade física, gente. Pela primeira vez na minha vida, na minha vida, pela primeira vez na minha vida, eu senti prazer em fazer atividade física. Eu fiz feliz e fiz mais do que o que era esperado de mim. Porque eu passei a abrir essa possibilidade dentro da minha cabeça de ser uma pessoa que é assim. E porque eu queria cumprir as expectativas das pessoas. Entende? Faz sentido o que eu tô falando? Então, esse foi o grande aprendizado. Um dos maiores que eu tive nesses dias. Ter esse insight que pra mim pode... Pra você pode ser muito simples, muito óbvio. Mas pra mim foi uau, sabe? Foi uma coisa assim que eu fiquei... Meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso, né? Ou já pensei... Mas sabe quando tá num momento certo agora, fez sentido. Agora eu tô pronta pra isso. E eu tinha lido naquele livro Hábitos Atômicos que pra gente poder firmar um hábito, A gente precisa, de fato, mudar nossa identidade, né? Eu tava conversando com uma das pacientes que estava lá e ela tá esperando o último... As últimas assinaturas pra fazer cirurgia bariátrica, né? E a gente tava conversando sobre isso e tudo pra ela. Esses tempos eu escutei um médico falar que... Não sei se foi um podcast que eu escutei. Alguma coisa que eu escutei. Algum relato de alguém que fez bariátrica. A pessoa falando que ela teve que assumir uma identidade completamente nova depois da cirurgia. Então não é só sobre, tipo, agora eu parei de comer doce, ou agora eu parei de comer compulsivamente, Ou eu passei a fazer exercício físico, ou sei lá. Não é sobre a mudança assim. É sobre você assumir uma nova identidade. Você ser uma nova pessoa. Essa pessoa... Foi agora, eu lembrei, foi no perfil do Instagram que eu ouvi a pessoa falando, né? E ela tava falando assim, eu mudei as minhas amizades quando eu resolvi fazer a bariátrica. Eu mudei totalmente a minha rotina. Eu mudei totalmente a minha identidade. Eu sou uma pessoa irreconhecível, não só no aspecto físico, mas a minha forma de pensar, a minha forma de falar. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era. Porque eu precisei assumir uma nova identidade pra poder ser aquilo que eu não era. Sabe? Então, não é só sobre, tipo, eu vou agora fazer um exercício físico, eu vou fazer, vou criar aquele hábito que eu quero criar. Não é sobre isso. Você não tem como ser a mesma pessoa, completamente a mesma pessoa, e querer só adicionar aquele hábito. Você vai precisar escolher ser uma pessoa diferente. Pelo menos naquele aspecto, né? Acho que tem características nossas que são nossas, intrínsecas, né? Que a gente não muda, mas... Eu acho que é muito parecida com a vida cristã. Quando a gente aceita seguir Jesus, não tem como. Não tem como você aceitar Jesus e querer ser a mesma pessoa. Se você é uma pessoa que, sei lá, rouba das pessoas e faz isso, você pode até continuar fazendo isso, mas aquilo nunca mais vai ser normal pra você. Você vai estar numa luta constante pra vencer aquele vício, vencer aquele hábito. Você vai orar e você vai diminuir a frequência com que você faz aquilo. Você vai evoluir. Você não vai chegar na perfeição, mas você vai melhorar muito o que você era. Porque não tem como Jesus entrar na sua vida e não te transformar, senão ele não entrou na sua vida. Porque se ele entrar, ele te transforma. Você vai parar de fazer certas coisas. Você não vai ser perfeito. Porque não existe cristão perfeito, tá? E a igreja é a maior prova de que são muitas pessoas imperfeitas. E todas as igrejas têm problemas porque são feitas de pessoas com problemas. Mas a diferença é que a gente tá numa jornada buscando ser alguém melhor. Então, em vez de mentir 20 vezes por dia, agora eu vou mentir 10. Porque Jesus tá dentro da minha vida aí. E daqui a um tempo eu vou conseguir mentir 5. E daqui a um tempo eu vou conseguir mentir 1. E daqui a um tempo eu consigo não mentir mais, talvez, né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que é muito parecido com a vida cristã, né? Quando a gente assume uma nova identidade que não vem, eu acho que vem como um dom de Deus mesmo. Então, eu olhei pra mim agora e pensei, eu não quero mais ser a Fran de antes. Eu não quero mais, gente. Eu tô falando isso pra vocês, assim, do fundo do meu coração. Eu não quero mais ser a pessoa que faz exercício físico simplesmente porque tem que fazer. Ai, que saco. Eu já melhorei. Que antes eu era a pessoa que não fazia. Zero. Eu era sedentária. Vocês lembram, gente? Faz mais ou menos um ano e meio aí. Que eu passei a me exercitar. Mas eu não quero só me exercitar. Eu quero ser uma pessoa que é assim. E isso pode se aplicar pra você numa área diferente da sua vida. Sei lá. Eu não sei qual que é a sua luta espiritual. Eu não sei qual que é a sua luta da sua carne mesmo. Das coisas que você quer mudar dentro de você. Mas eu aprendi essa lição. O que eu vou fazer daqui pra frente? Eu quero ser uma nova frã que ama. Que tem isso como um hobby. Que tem que se exercitar, cuidar da saúde, cuidar da alimentação como um hobby. Eu quero ser essa pessoa. Eu não quero simplesmente fazer. Eu não quero simplesmente comer saudável segunda, quarta, quinta, sexta. E aí no sábado e domingo comer tudo quanto é coisa, tudo quanto é porcaria e já cá. Porque senão eu não vou ser uma frã. Não vai ser a minha identidade ser uma pessoa que se cuida. Se eu tô vivendo uma vida ambígua de durante a semana uma coisa, final de semana outra, não é a minha identidade. Eu ainda não transformei a minha identidade. Eu quero transformar a minha identidade. Isso não significa ser radical. Às vezes a gente também quer ser muito radical. Tem um processo pra essas coisas acontecerem. Mas não tem como. Eu servi dois senhores, sabe? Não tem como. Não tem como. A gente pode querer viver duas vidas paralelas. Mas não tem como, gente. Não tem como. A gente não tem como fazer bem feito. Nada. Se a gente não escolher um lato. Tudo na vida é assim. Existem polos. Existe o bem e o mal. Não tem como você ser mais ou menos bom, mais ou menos ruim. Se você é mais ou menos bom, mais ou menos ruim, você é ruim. Entendeu? Não tem o... Não tem meio termo em muitas coisas na vida. E eu quero tomar uma postura de uma pessoa que se cuida, que se exercita, que se alimenta bem. Que incentiva isso pras outras pessoas. Isso não significa que eu vou parar de comer o meu bolo na sexta-feira que eu gosto de fazer. Ou que eu vou fazer outras coisas. Talvez eu ainda vou conseguir encaixar isso na minha rotina. Talvez eu vou... Mas eu vou... Eu vou adicionar coisas. Sabe? Eu acho que é isso. Assim. Acho que a gente tem que... Em vez de ficar pensando só em restrição, a gente tem que pensar em adições. Então, se eu não fazia exercício físico todos os dias. Eu fazia mais ou menos quando dá. E quando eu tô misturada eu não faço. E quando eu não tô muito afim. E hoje não. Aquela coisa. Não. Agora eu vou passar a pegar aquele um hábito. Né? De todas as coisas que eu aprendi nesses dias. Eu vou escolher uma coisa. E eu vou trabalhar em cima de uma coisa. Aí quando eu vencer essa uma coisa. Eu passo pro próximo nível. Porque senão a gente também quer abraçar o mundo. Então agora... Aí eu sou uma pessoa que... Sei lá. Eu vivo a voz de batata frita e hambúrguer. E sou completamente sedentária. E daí agora eu quero virar uma musa fitness. Tipo... Eu quero simplesmente fazer quatro horas de exercício por dia. E eu só como o ovo e tomo whey. E essa é a minha vida. Dificilmente isso vai funcionar. Pra algumas pessoas funciona. De forma... Coisas radicais assim. Mas dificilmente eu vou... Isso vai funcionar. Então eu vou começar realmente cuidando do meu sono. Primeira coisa que eu vou precisar cuidar. Se eu tenho uma vida ruim demais. Primeira coisa. Eu vou dormir cedo, acordar cedo. Eu vou resolver o meu sono. Resolvi o meu sono. Pronto. Qual que é o próximo passo? Agora eu vou passar a me exercitar. Aí conseguir firmar o hábito. E aí eu começo fácil. Eu vou fazer dez minutos de caminhada. Eu vou fazer... Sei lá. O exercício que é mais fácil. Que é mais prazeroso pra mim. Não que vai me dar maior resultado estético. Ou de saúde. Eu vou começar com aquilo que é mais fácil. Depois conseguir firmar. Daí eu aumento. A minha dosagem. Aí conseguir firmar o exercício físico. Pronto. Eu vou pra minha alimentação. Porque uma coisa puxa a outra. Eu iria nessa ordem. Por exemplo. Sono. Depois exercício. E depois alimentação. Porque o exercício ele vai te fazer comer melhor. Não tem como. Porque se você fica lá uma hora suando. E você perde duzentas calorias. Você olha isso e fala. Meu Deus. Isso aqui é um pedaço de bolo. Você vai ser mais consciente na hora de comer. Você não vai querer. Você sabe o quanto é suado. Isso vai puxar a sua alimentação. Pra uma alimentação melhor. Então eu iria nessa ordem. E aí o sono acho que pra mim é o número um. Não tem como resolver nada se você não dorme bem. Não tem como. É o número um. E isso eu já tenho um bom sono. Graças a Deus. E aí eu vou. O meu objetivo é esse. É continuar me desenvolvendo. E crescendo. E melhorando esses aspectos. Seguindo esses oito remédios naturais. E tudo isso com a confiança em Deus. Que no fim das contas. Eu acho que é o mais importante de todos. Eu não sei se você compartilha de alguma fé. Se você é cristã ou não. Mas a confiança em Deus. É o que faz tudo possível. Eu olhar pra Jesus e querer ser como Jesus. Se eu olho pra Jesus e quero ser como Jesus. É impossível ele não mexer em todas as áreas da minha vida. Ele vai mexer no meu caráter. Ele vai mexer na forma como eu trato as pessoas. Ele vai mexer na forma como eu administro o meu dinheiro. Ele vai mexer na forma como eu cuido do meu corpo. Da minha saúde. Então não tem como. Sabe? É isso que vai puxar todo o resto. E eu oro a Deus. E eu tenho sentido muito. Lembra que eu falei pra vocês. Mais ou menos. Ah, umas três semanas atrás. Talvez em um dos vlogs. Eu comentei que. Tinha uma coisa que estava me incomodando. E que o Espírito Santo estava falando comigo. Eu comentei isso em um dos vlogs. Que o Espírito Santo estava falando comigo. De algo na minha vida. E que eu. Precisava. Gente, esse vídeo está enorme. Eu já estou vendo. E que eu precisava mudar uma coisa. E eu estava orando a Deus. E pedindo pra Deus. Se era isso mesmo que ele estava pedindo. O que eu devia fazer. Então eu fiz um comentário assim. Bem superficial. Não falei o que que era. E. O que Deus está me falando. Há bastante tempo. É que eu preciso ter hábitos mais saudáveis. Na minha alimentação. Eu sou uma pessoa que. Eu não acho que a minha alimentação é ruim. Sabe? Eu como vegetais. Eu como verduras. Eu como frutas. Eu me alimento. Eu tenho um prato equilibrado na refeição. Sabe? Tipo. Eu tenho noção assim. Ai. Como que deve ser o meu prato. Eu não exagero demais. Mas eu sou uma pessoa que. Por exemplo. Eu como açúcar todos os dias. Eu gravo. Né. Muita receita com doce. Eu como um pedacinho. Eu como um pedaço de bolo. Acabou. Mas eu como. Todo dia. Quase todo dia. Eu sou uma pessoa que. Abro muitas exceções. Eu gosto muito de um rodízio japonês. Eu gosto muito de pizza. Eu abro exceções. E eu tenho um biotipo. Que eu acho que me favorece. A não engordar tanto. Eu durmo muito bem. Eu pratico regularmente. Atividade física. E eu. Tento ter temperança. Eu acho que eu sou uma pessoa. Que podia ser muito melhor. Mas eu sou uma pessoa controlada. Eu sou uma pessoa até temperada. E é por isso que eu não estou enorme. Né. As pessoas falam. Nossa. Você faz esse tanto de coisa. Como é que você não está muito gorda. Como é que você não está muito acima do seu peso. E tal. Eu tenho isso. E é um pouco mais fácil para mim. Ser temperante do que é. Por exemplo. Para o meu marido. Para ele é muito mais difícil. Ser temperante do que é para mim. Só contextualizando vocês. Isso é uma coisa que. Não é que eu escolhi ser assim. Não sei. Pode ser que a vida. As decisões que eu tive. O caminho que eu segui na minha vida. Na minha infância. Me levou a ser assim. Ou pode ser que seja uma coisa que veio de dentro de mim. Mas eu sou assim. Mas eu não considero que eu sou uma pessoa que tem uma alimentação exemplar. Ou uma alimentação assim. Poderia ser muito melhor. Principalmente por tanto de conhecimento que eu tenho nessa área da saúde. Eu já li muitos livros. Eu acompanho muitos médicos. Eu acompanho muitos podcasts que falam sobre isso. Muito material bom. Já vi muita coisa. Eu sei muita coisa sobre alimentação. Sobre uma vida mais saudável. Que eu não ponho em prática. Então eu me sinto bem hipócrita de ter muito conhecimento sobre isso. E não botar na prática. Sabe? Principalmente quando eu penso no aspecto espiritual. Então eu não considero que eu tenho uma alimentação muito boa. Não é ruim. Mas também não é 100%. E aí eu tenho sentido esse incômodo muito grande. Assim dentro de mim. De que eu preciso melhorar isso. E principalmente quando eu penso na responsabilidade. Que é estar aqui e incentivar vocês. E mostrar pra vocês a minha vida. Eu sinto uma responsabilidade gigantesca. Quando eu compartilho. Os doces. Essas coisas. E na minha visão. O que eu ensino, gente. Não é pra você comer no seu dia a dia. Tem muita coisa que é pro dia a dia. Mas você comer no final de semana. Vai receber um amigo. Vai ter uma coisa especial. Vai ter uma coisa diferente. Você vai fazer um bolo. Uma sobremesa. Um negócio. Eu não me sinto mal quando eu penso nisso. Que, cara. Eu não tô te incentivando a comer pavê de doce de leite. Numa segunda, terça, quarta e quinta. Sabe? Tem coisas que são feitas pra serem um momento gostoso. E a alimentação é muito mais do que nutrição. Ela é muito... Uma experiência social. Eu acredito muito nisso. E eu não acho que a gente precisa se privar de tudo. Mas a gente precisa ter moderação, né? E aí eu tenho sentido um incômodo muito grande em relação a isso. Eu acho que o Espírito Santo tem falado pra mim. Que eu preciso melhorar a minha alimentação. Que eu preciso melhorar o meu estilo de vida. E eu tenho... Uma palavra tem vindo muito na minha cabeça. Que é prevenção de câncer. Eu escuto essa palavra de noite na minha cabeça. Você precisa cuidar melhor de mim. Isso é prevenção de câncer. Não sei se é Deus falando pra mim que eu preciso me prevenir do câncer eu mesma. Ou se eu preciso ajudar outras pessoas a se prevenirem. Mas isso tem vindo na minha cabeça. E aí, esses dias que eu passei, ficou tão claro isso pra mim. De tipo, eu fui tão feliz comendo bem, comendo saudável. Minha mente tava tão lúcida. Eu tava com os pensamentos tão claros. Eu tava me sentindo tão bem fisicamente. Eu falei, por que que eu faço escolhas que me levam pra algo diferente disso? O que que eu quero mais? É comer esse negócio? Ou é ficar sentada assistindo Netflix? Ou ser uma pessoa saudável? Ou olhar e ver que eu não tenho mais barriga? Que é a coisa que mais me incomoda na minha vida. Ever. Quando eu penso na minha parte física. Eu acho que é a barriga e depois as olheiras. É isso. Eu quero me levar na minha barriga. E eu fico olhando e falo. Poxa, que saco que a minha genética acumula a gordura toda na barriga. Porque eu fiz o exame de bioimpedância. Eu tô normal. A minha gordura corporal tá toda normal. E na barriga está muito acima. Tinha normal acima e muito acima. A minha está muito acima. Na minha circunferência abdominal. Eu preciso muito perder gordura na barriga. E eu sei que é uma coisa genética. Que a minha tendência natural. Tem gente que acumula no braço. Tem gente que acumula na perna, na bunda. Enfim, pra mim é na barriga. E eu sei que é muito difícil de perder. Mas isso aqui que eu tenho. Não é só a genética, entende? Isso aqui é fruto das minhas escolhas. Isso aqui é fruto dos meus bolos. Isso aqui é fruto da minha preguiça em fazer exercício físico. Isso aqui é fruto das minhas decisões. Isso aqui não é a minha genética. Isso aqui sou eu. São as decisões que eu tomei. Porque eu podia me livrar disso aqui de mil formas diferentes. Fazendo muito exercício. Talvez mais do que a maioria das pessoas. Tá. Mas é o preço que eu tenho que pagar. Se eu tenho essa tendência. Ou me alimentando melhor. Ou então até juntando o meu dinheiro e fazendo uma cirurgia plástica. Ou fazendo um tratamento estético. Sei lá. Isso aqui é simplesmente fruto das minhas decisões. Isso aqui não é. Ai, um acaso. E eu. Olha, coitada de mim. Isso aqui eu tenho o que eu mereço. Isso aqui é o que eu mereço no momento. Porque eu trabalhei pra isso. Isso aqui foi o que eu conquistei. Entende? E aí eu olhei pra isso e falei. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu quero. Eu não quero tá mole. Eu não quero ter silvete na minha perna. Eu não quero ter. E não que o meu corpo seja ruim. Eu sou muito feliz com o meu corpo. Eu tenho uma aceitação muito boa no meu corpo. E eu acho que eu tô ótima. Mas não é onde eu quero tá. Eu sei que dá pra tá muito melhor. E é isso que eu quero. E eu queria muito dividir isso com vocês. Porque é mais uma conversa. É mais um desabafo. Falando da minha experiência. Da minha visão em relação a essas coisas. Mas. Eu sei que tem alguém aí que tá precisando ouvir essa mensagem. E se você é uma dessas pessoas que precisa ouvir isso. E que se beneficiou com o que eu compartilhei aqui. Deixa aqui nos comentários. Porque vai me deixar muito feliz saber que eu contribuí com você. Se eu contribuí de alguma forma o que eu falei fez sentido pra você. E é isso gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou lá que eu vou editar esse vídeo pra postar ele. Agora pra vocês. Fiquem com Deus. Um super beijo. E a gente volta com os vlogs. Hoje eu tô gravando vlog. Então quinta-feira já tem vlog no canal pra vocês. E aí daqui pra frente a programação é normal. Tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo.